Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Rocha, já fui aprovado em primeiro lugar para seis concursos de prefeituras diferentes em diversas áreas. Já fui aprovado para cargos administrativos, de engenharia, de saúde, entre outros. Mas hoje o papo não é sobre mim. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os concursos municipais, esses concursos de prefeituras. Quando eu falo sobre concursos municipais, não estou falando somente de cargos da administração direta do Poder Executivo Municipal, não. Eu estou falando também de concursos da administração indireta, autarquias, fundações, etc. Concursos de câmaras municipais, entre muitas outras possibilidades. São concursos com oportunidades para as mais diferentes áreas. Administrativa, engenharia, saúde, comunicação social, concursos para professores, educação, advogados, contadores, entre muitas outras. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, então é natural que a quantidade de oportunidades de concursos municipais seja enorme. Quase todos os dias temos editais de concursos saindo. E o grande barato é que esse tipo de concurso muitas vezes possibilita que você trabalhe em um órgão perto ou até mesmo na mesma cidade em que você já mora. Além disso, muita gente não sabe, mas há grandes oportunidades de concursos municipais, inclusive com altos salários. Se você quer garantir a sua aprovação, portanto, preste muita atenção no que eu vou te falar agora. O Estratégia Concursos tem os melhores cursos e ferramentas para te auxiliar na conquista da tão sonhada vaga nos concursos de prefeitura. Geralmente, a gente se antecipa fazendo o lançamento pré-edital, para que o aluno não perca tempo e possa se antecipar na preparação. Assim que o edital novo é publicado, a gente faz uma atualização de todo o conteúdo, para abordar todos os temas exigidos no novo edital. Ajustando esses temas e também colocando as questões mais cobradas pela respectiva banca. Então, se você é um aluno que adquiriu um pacote pré-edital, pode ficar tranquilo. Assim que o novo edital chegar, esse pacote vai ser atualizado para que você chegue na sua prova totalmente preparada. E aqui eu quero te dar uma dica importante. Não fique esperando o edital do concurso sair, não. Antecipe-se, estude no pré-edital por meio de um estudo ativo e dirigido. Se você deixar para iniciar no pós-edital, essa conta pode não fechar. Os materiais disponibilizados pela Estratégia são direcionados. As nossas aulas são didáticas, organizadas e atualizadas. Tudo para que você tenha acesso a todo o conteúdo exigido para a sua prova. Com os cursos de Estratégia, você tem acesso aos livros digitais, são os famosos PDFs do Estratégia, super completos. As videoaulas abordando teorias e solucionando muitas questões. Você também tem acesso aos slides das respectivas aulas, caso queira fazer algum comentário. Resumos ao final de cada aula, entre outras muitas ferramentas. Além disso, os cursos de Estratégia te dão acesso a ferramentas como simulados em que questões inéditas são elaboradas e comentadas pelos professores de cada área. Fórum de dúvidas respondidos na plataforma pelos professores que prepararam a sua aula. Trilha estratégica, um roteiro de estudos para que você consiga se planejar e chegar na prova muito bem preparado. Um passo estratégico, um material de revisão com análise estatística dos temas de maior relevância, entre muitas outras ferramentas. Você pode fazer download de todos os materiais, PDF, videoaula. Você pode acessar, mesmo sem internet, depois, para você estudar onde e quando quiser. Baixe os PDFs, as videoaulas, os áudios e fique tranquilo em relação a isso. Além disso, nós temos tanta segurança nas ferramentas e serviços oferecidos que a gente conta também com uma garantia de satisfação. Você tem até 30 dias para acessar o curso e caso, por qualquer motivo, não esteja satisfeito, a gente devolve 100% do valor investido. Bom, agora que você já sabe disso, é só correr para cá, escolher o curso ideal para você e se preparar com o curso que mais aprova no Brasil. Bons estudos e vamos rumo à aprovação! Legenda Adriana Zanotto